O Botafogo tem um dos principais trabalhos do futebol brasileiro em 2024. E no vídeo de hoje nós vamos entender quais são as características do time criando suas chances de gol com participação de Thiago Almada e Luiz Henrique e também vamos entender um fator defensivo que é chave para o sucesso do time. O Botafogo é um time que ofensivamente tem alguns padrões muito claros. É um time que busca ser vertical quando necessário e tem bons jogadores para isso. A característica física dos jogadores ajuda. Mas também é um time que consegue manter a posse com técnica e aí busca muito essa virada de jogo para já acelerar o jogo e busca muitas jogadas também de cruzamento para lado oposto. Nesse exemplo a gente vai ver um jogador atacando lá à direita para poder cabecear. Novamente a bola sai do corredor esquerdo, bate lá no corredor direito aí o jogador ganha seu duelo pessoal e faz o cruzamento para o lateral do lado oposto concluindo em gol. Então é uma equipe que busca muito esse conceito de virar ao lado e achar o jogador do lado oposto com mais tempo e com mais espaço para poder realizar jogadas de cruzamento e aí coloca vários jogadores na área como nesse exemplo que a gente vai ver novamente. Uma jogada pelo corredor lateral, uma equipe que utiliza muito o corredor lateral tem esse ataque à profundidade e aí esse preenchimento de área muito bem feito também. Uma característica bem interessante do Luiz Henrique são os arranques e a capacidade de drible que ele tem. Então quando ele chega na lei de fundo o Botafogo também procura preencher muito bem a área para tirar vantagem disso. Uma importância muito grande tem sido dada também ao Savarino e Almada jogando no entrelinhas. O Savarino que era um ponta tem atuado muito como um camisa 10 e consegue desequilibrar muito também atuando por esse corredor lateral e vindo para dentro para chutar de frente ali para o gol no corredor central também. Uma característica muito interessante de outro jogador chave que é o Thiago Almada é a capacidade que ele tem de flutuar também. Muitas vezes a gente vê na escalação ele escalado como um ponto esquerda mas na prática ele atua ali pelo meio. Ele sai desse corredor esquerdo e vem para dentro atuando justamente nessa faixa do campo onde ele consegue realizar diferentes tipos de passe e consegue também associar com seus companheiros e criar várias chances de gol até mesmo ele mesmo consegue marcar. Um outro jogador chave para a criação de chances do Botafogo é o Luiz Henrique o ponta que recentemente foi até convocado para a seleção brasileira é um jogador muito físico, muito forte, muito rápido e com uma habilidade técnica também muito grande então o Botafogo geralmente tenta achar ele mais isolado no campo para um confronto de um contra um onde ele consegue receber essa bola com tempo e espaço para poder driblar o marcador e finalizar para o gol. Uma outra característica marcante do Botafogo desde o início do ano tem sido o uso dos laterais. Agora ganha o reforço de Vitinho e de Alex Teres também então o Botafogo consegue colocar os laterais em muita profundidade no campo para chegar no ataque toda hora e criar situações de cruzamento. Tem sido assim também com o Cuiabano que já está há mais tempo no time é um jogador que usa muito esse corredor lateral da esquerda como a gente está vendo e consegue chegar muito bem para fazer cruzamentos e dar assistências também. Novamente um exemplo de troca de lado com o lateral já usando o corredor porque o Thiago Almeida está pelo meio então tem sido uma característica bem marcante também do Botafogo para pesar a última linha do adversário. É um conceito defensivo que às vezes não é muito falado mas que tem que ser ressaltado e que passa muito também pela montagem de elenco do Botafogo é a capacidade de vencer os duelos físicos e do pressão pós-perda também. A gente vai ver alguns exemplos aí do time do Arthur Jorge perdendo a bola em situações ofensivas e aí nesse caso o Barbosa já conseguindo dominar totalmente o atacante adversário se impondo fisicamente para recuperar a bola rapidamente então esse é um fator muito importante que tem grande participação dos volantes e também dos zagueiros que são jogadores com boa imposição física com boa velocidade e conseguem se impor ali tanto nos duelos pelo chão e também nos duelos aéreos e lógico tem também a questão do bom posicionamento dos jogadores do Botafogo nesse momento do jogo. Mais uma vez a gente vai ver ali um exemplo do Barbosa um zagueiro que não é tão técnico mas nessa parte física ele consegue se sobressair faz algumas coberturas bens também ele sai ali do corredor central e vai no corredor lateral para se impor fisicamente e ganhar o duelo.